Desde sua publicação em 1830, muitos questionam, quem escreveu o livro de Mormon? Os crentes afirmam que foram profetas antigos. Os céticos presumem ter sido Joseph Smith ou um associado. Para esclarecer essa questão, vários estudos utilizam em um tipo de análise estatística chamado estilometria. A estilometria mede padrões linguísticos e pode identificar os hábitos descritas de um autor. Essa análise já ajudou a esclarecer controvérsias na autoria de vários textos, como os Federalist Papers e algumas das peças de Shakespeare. Nas últimas décadas, vários estudos estilométricos foram feitos no livro de Mormon. O primeiro estudo foi conduzido em 1980. Ao medir padrões de palavras funcionais, concluiu-se que o livro de Mormon possui vários estilos de autoria distintos e que nenhum desses estilos corresponde aos hábitos descritos de Joseph Smith ou de seus associados. Outro método realizado em 1990 usou uma medida diferente chamada razão de padrões de palavras. Este estudo corrobora o estudo anterior, concluindo que o livro de Mormon foi, de fato, escrito por vários autores e a autoria é consistente com suas próprias reivindicações internas. Depois, em 2008, outro estudo utilizou um método estatístico desenvolvido para testes genômicos. O estudo concluiu que o estilo literário do livro de Mormon se assemelha a amostras de escritas de Solomon Spaulding e Sidney Rignan. No entanto, este estudo contém pelo menos oito erros. Inclusive, não permite a possibilidade de que o texto possa ter sido escrito por alguém além dos autores do século XIX selecionados. O trabalho mais recente, em 2011, corrigiu esses erros e introduziu uma maneira de determinar se o texto foi escrito por um autor que não está num grupo de candidatos. Com esses ajustes, a probabilidade de Sidney Rignan ou Solomon Spaulding terem escrito o livro de Mormon foi de 0% cada um. Joseph Smith se saiu um pouco melhor, com 3%. Por outro lado, a probabilidade de ter sido escrito por um ou mais autores que não foram incluídos no conjunto foi de 93%. Assim, o estudo de 2011 oferece um terceiro estudo estilométrico que contradiz as teorias de autoria do século XIX. À luz desses estudos, pode-se concluir com responsabilidade que as afirmações do livro de Mormon sobre sua autoria são consistentes com as melhores evidências estilométricas disponíveis. Deve-se entender, no entanto, que a estilometria não pode provar que o livro de Mormon foi escrito por profetas antigos. O que ela pode demonstrar de forma confiável é 1. Que o livro de Mormon foi escrito em vários estilos de autoria distintos. 2. Que estilos distintos são consistentes com os vários autores descritos no livro. E 3. Que nenhum dos autores do século XIX propostos, inclusive Joseph Smith, tem estilos de escritas semelhantes aos encontrados no livro de Mormon. E agora, você sabe o porquê. 3. Que nenhum dos autores do século XIX. 3. Que nenhum dos autores do século XIX. 4. Que nenhum dos autores do século XIX.